Olá pessoal, voltando aqui para mais uma videoaula, certo? E agora com uma novidade, estou aqui com um novo iBeacon aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então veja que eu tenho aqui, deixo só já aqui. Então veja que esse aqui é aquele iBeacon que vocês já conhecem, né? Da Stimote. E eu acabei aqui de receber aqui um iBeacon diretamente de Canoas, lá do Newton. Já vou aproveitar para mostrar para vocês aqui o Newton e mandar um grande abraço para vocês. Lá o Newton, está aqui ele com a foto com seus dois filhos lá de Canoas. Ele que é MVP e o nome dele é Newton Michel de Oliveira. Então obrigado, um grande abraço aí ao Newton, está certo? E agora então eu vou mostrar para vocês aqui como fazer para a gente estar trabalhando aqui com ele. Certo? Vamos lá, vamos voltar aqui. Olha só. Então vamos abrir aqui, vocês vão ver que é diferente esse iBeacon aqui. Uma caixinha aqui, certo? Não pesa nada, né? Está embrulhado aqui, está dentro de um envelopezinho aqui. Vocês vão ver que é bem diferente esse... deixa eu tirar essa caixinha aqui. Está aqui, veio... esse aqui pessoal é o iBeacon, Gustavo, meu filho aí. Dá uma aproximadinha para mostrar bem pertinho para eles como é que é. Esse camarada aqui. Veio uma pilha junto, certo? Através dessa pilha então aqui. Vamos... já vou abrir aqui de imediato essa pilha aqui. Espera aí que eu estou sofrendo aqui para abrir a pilha, pera aí. 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 Então pessoal, como é que a gente vai fazer? Esse... pode aproximar bem pertinho aí, Gustavo. Então esse cara aqui, tu tem a pilha, a pilha tu tem que botar sempre com a barriguinha para cima, tá? A parte lisa para cima, tá? A parte lisa vai ficar para cima. E a parte arredondada vai ficar para baixo. Então... Vamos botar a parte lisa para cima aqui. Até porque... Veja que ele... quando tu bota aqui, ele dá uma... Acende um pouquinho, que nem vocês viram ali que acendeu. Certo? Até porque está na posição certa. Então... Impura até o final. Depois que tu botou, tem um... Tem aqui uma salienciazinha aqui no verso. Em que tu vai apertar ela até que... É... Ele vai ficar vermelho. Aperta seis vezes conforme indica no site. Aqui, ó. Eu vou apertar aqui. Vamos ver aqui. Ó, ficou verde. Não sei se vocês enxergaram. Para a gente poder ligar ele. Ele não vem ligado, tá? Vamos apertar de novo. Eu tomei o fracote, eu acho. Ah, ficou vermelho, né, Gustavo? Ficou vermelho. Ficou vermelho. Eles indicam para apertar seis vezes, tá, pessoal? Opa, saiu aqui a imagem. Voltou. Voltou. Então... Gustavo, olha se tu consegue enxergar ali a imagem aqui. Porque eu não consigo enxergar. Ah, ficou vermelho, né? Uhum. Apertar seis vezes, vai ficar três vezes vermelho. Ó, ficou verde. Vermelho. Ah, verde. Beleza. Então, eu apertei seis vezes. Ficou verde. Agora, com isso, a gente já pode estar trabalhando com esse cara aqui. Tá certo? Já é um sensor, tenho dois iBeacons. Certo? Tá? Esse cara aqui e esse cara aqui. Beleza? Existem alguns modelos que esse cara aqui, todo revestido, que nem esse aqui. Vejo que esse aqui tá todo revestido. Esse aqui tá cru, né? Tá aparecendo aqui os... Aqui os chipezinhos e tudo mais. A plaquinha. Mas existem outros revestidos. Então, é o seguinte. Como é que a gente faz para trabalhar com esse cara aqui? Eu vou pegar aqui o meu iPhone. Não precisa mostrar o iPhone, Gustavo. Eu vou mostrar aqui na tela o iPhone para eles. Eu vou pegar aqui e ativar aqui o meu iPhone. Tá, obrigado, Gustavo. Então, pessoal, é o seguinte. O que aconteceu? A gente ligou ele aqui. Ele tem que ficar verdinho, tá? A luz... A última luz a acender tem que ser verdinho. Então, aqui, ó. Tu pode baixar... Deixa eu ver onde é que tá aqui. Eu baixei aqui um softwarezinho. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tu baixa... Aqui, ó. EM Beacon Finder. Certo? Vejo que ele já detectou. Esse camarada aqui, ó. Tá vendo? Ele já detectou o meu iBeacon. Ok? Agora, se nós pegarmos e desativarmos ele, ou seja... Se a gente pegar ele... Deixa eu mostrar aqui na luzinha. Se eu pegar agora e fazer com que ele fique... Deixa eu ver aqui. É que eu não vi aqui a luzinha. Tô tentando botar aqui pra vocês enxergar. E daí, às vezes... Ó. Ficou vermelho, né? Ou seja, eu desliguei ele. Ok? Eu desliguei ele. Deixa eu voltar aqui no meu... Deixa eu fechar ele aqui. Nesse iBeacon aqui. Aí, deixa eu abrir ele de novo aqui. Vou abrir ele de novo aqui. Tá? Vejo que ele não localizou nenhum. Tá certo? Ou seja, ele não tem esse iBeacon aqui. Ele não conseguiu localizar. Agora, eu vou ligar ele de novo. Sempre apertando ali até você ver uma luzinha verde. Ó. Ficou verdinho. Opa! Imediatamente ele detectou aqui no celular. Tá certo? Agora, se nós abrirmos aquele nosso aplicativo que nós criamos. Certo? Se a gente abrir aquele aplicativo que a gente criou. Então, vou abrir aqui o nosso projeto que a gente vem trabalhando. Até então. Tá aqui o nosso projetinho. Tá? É o projeto 1. Certo? Aí, vamos mandar iniciar. Olha só o que vai acontecer. Esse projeto 1, ele mostra todos os iBeacons. Mas, porém, vejam que ele só mostrou um iBeacon. Certo? Vejo que eu tenho aqui, exatamente na minha tela, dois iBeacons. Tenho esse cara aqui. Certo? E tenho este outro aqui. Só que ele só mostrou um na tela. Por quê? Tudo por causa desse camarada aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O camarada não é o Newton. Não tem nada a ver, tá? É porque, na verdade, o que acontece é o seguinte. Acontece que lá, quando a gente trabalhou com o Stimult aqui, certo? O UID do Stimult era esse cara aqui. Que foi o que nós utilizamos aqui na nossa aplicação. Como vocês devem estar muito bem lembrados, né, pessoal? Então, vamos lá abrir o nosso projeto 1 aqui. A gente trabalhou. Onde é que está aqui? O projeto 1 aqui. Exatamente esse cara aqui, né? Esse cara aqui. Então, veja que esse código aqui foi colocado aqui. Esse cara aqui é exatamente o mesmo desse cara aqui. Só que esse que veio da EM, ele é diferente, certo? Então, o site, aqui eu estou acessando o site brtag.com.br, certo? Então, esse cara aqui é desse cara aqui, ó. Então, é da EM Microeletrônico. Então, eles trouxeram para o Brasil, certo? E o UID é esse cara aqui. Então, se tu quiser trabalhar com esse, se você possui, por acaso, esse cara aqui, esse iBeacon, porque ele é também um iBeacon, então, você vai ter que usar esse camarada aqui. Então, a gente vai dar um copiar aqui, certo? E aí, o que tu vai fazer? A gente vai ter que implementar esse cara aqui, tá ok? Então, esse cara aqui é Beacon da Estimote. Então, tu até pode, você até poderia colocar aqui, para ficar melhor ainda, botar Beacon, né? Estimote, certo? Beleza? E aí, você colocar um outro Beacon. Se você colocar aqui um outro Beacon, veja que pela primeira vez, a gente vai ter duas regiões aqui diferentes. Em que esse segundo Beacon aqui, vai ser, então, o Beacon aqui da EM, tá? Aí, o que vai acontecer na programação aqui, nós vamos ter que fazer algumas coisas diferentes. Então, vamos vir para cá, certo? Vamos, viemos aqui, ok? Podemos aqui até colocar aqui Estimote, né? Para ficar claro que é dele, né? Dessa região, que é do tipo Estimote aqui. Ok? E aqui, então, a mesma coisa. E aí, o que nós vamos fazer, pessoal? Olha só. Beleza? O que nós vamos ter que fazer? Esse cara aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, certo? Para esse segundo Beacon aqui, tá? Só que aqui, nesse segundo Beacon, nós vamos ter que adicionar, então, um item, uma região, né? E copiar exatamente aquela que a gente fez, copiar esse cara aqui. Então, a gente vai vir aqui, vamos copiar tudo esse cara aqui. Ctrl C. E vamos colocar aqui dentro, Ctrl V. Certo? Para que ele possa identificar. Agora, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai pegar esse cara aqui, e a gente vai copiar isso. Ctrl C. Vamos vir para esse cara aqui, no onEnter. Então, a gente vai dar aqui um Ctrl V. Só que aqui, então, é da EM. Certo? A gente pode até substituir já aqui tudo. E para finalizar, nós vamos copiar aqui o Exit aqui. Veja que nós voltamos para aquele primeiro exemplo que a gente tem trabalhado, e vamos ir para o Beacon EM, ou um Exit aqui, e vamos colar aqui dentro. Então, aqui também, EM. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. E Ctrl V. Ok? Agora, então, a gente já pode estar testando. Certo? Vejo que esse cara aqui é o meu iPhone, e esse cara aqui é o... Onde é que está aqui? E nós temos o outro aqui, que é o nosso Android. Como esse vídeo-aula já está em 11 minutos, então, na próxima vídeo-aula, então, aqui, a gente vai dar continuidade, vamos jogar isso aqui para o celular, e a gente vai estar trabalhando aqui com os dois. Tá bom? Um grande abraço, até mais e tchau!